Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta, NPSS lançou mais uma, caralho, filha da p... O NPSS tava com raiva, ele me machucou, o NPSS tava com raiva, ele me machucou Bata aqui, bata aqui, bata aqui, bata, bata com força no meu pão pão Bata aqui, 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 bata aqui Se quiser tocar toque, se não quiser tocar chão Ele pensou e lançou mais um, caralho, merda, pano Bata, 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 conversa não, não, pão, pão Bata, 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 conversa não, pão, pão Ele pensou e envolvido já tem paisagem, é bandido a mente É envolvido já tem paisagem, é bandido a cabeça Se quiser tocar toque, se quiser tocar chão Ele pensou e lançou mais um, caralho, merda, pano E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri